E neste domingo, diferente, especial, a TV Outro Dia, você encontra aqui na Chácara Porto Velho. E nesse momento que se apresenta é o cantor Romil do Show. Vamos curtir mais um pouquinho dessa atração. Aqui do meu lado é Lani Derandres. E por que curtir o show aqui na Chácara Porto Velho? Boa noite, gente. É Lani Derandres. Estou aqui maravilhosamente bem. O show está bom. Romil do Show é um show imperdível aqui no Dondinho, no Porto Velho. Mas está tudo bom. É bom estar aqui. Vamos curtir. A noite é nossa. Tem que curtir coisas boas, que é o que a gente leva da vida. É isso. É Lani Derandres. E boa noite a todos. E uma boa festa. Aqui com o meu amigo Alex Ramos, com a TV Alto Nível. Valeu. Top demais. Show. O local aqui é maravilhoso. Local de Dondinho, né? Muito maravilhoso aqui. Nós chegamos cinco horas, mas já é oito horas e já estamos indo embora. Mas maravilhoso. Amei. Gostei. Show de bola. Beijo. E aqui do meu lado, Dondinho. Dondinho. O que dizer de um evento como esse, o pessoal chegou, cerveja gelada. O que eu tenho é só agradecer. Sempre eu faço. Eu tento promover uma brincadeira para todo mundo, agradar todo mundo. Depender de mim, ninguém sai daqui desanimado. Todo mundo para sair brincar na paz. Eu faço sempre para agradar meus amigos, porque todos que vêm aqui são meus amigos. Vem brincar numa boa e toma aí para se divertir. Vou fazer um concurso de forró para dar mais uma atração, para animar mais um negócio. Mas tá bom. Agora um ambiente como esse aqui, que é super agradável, também é necessário que tenha uma segurança. E você se preocupa com isso? É, com certeza tem. Nós temos um grupo de segurança aí para qualquer... A gente não pede que aconteça, mas qualquer imprevisto, tem um grupo para chegar na hora e acalmar com o negócio. O brincante brincar numa boa, ficar tranquilo. E por falar, em concurso de forró, vamos a ele. É para mostrar tudo que sabe, virando tudo. É para mostrar tudo. E aqui do meu lado, a campeã do concurso. A campeã do concurso de forró, a aranha. Aranha, e o sabor da vitória em ganhar o concurso? É ótimo. Apesar de eu nunca ter participado do concurso, mas foi maravilhoso. Eu não sei nem como foi que eu ganhei, mas eu dancei, dancei ótimo. O que foi que você ganhou? O litro de uísque. Esqueci o nome do outro negócio e foi cheiro. Eu sei que foi maravilhoso. Enquanto isso, ó. Agora o evento ficou completo. Maravilhoso. Ficou demais. Maravilhoso. 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 O que é que uma maculha Propécia para o Eduardo A rocha mais apaixonante O meu braço Me encontro no sonho É o vivo Passei essa mão Vou te falar da falta que se faz Agora a sombra dura muito demais Agora outros eventos já estão aí na programação Você já está trabalhando? Já, já tem já O mês de agosto, o mês de setembro E o mês de novembro Já tem já E aí Vai, menina, asas da vadinha Ei, menina, chega bem pra cá Passa na manhã, só que chega pra não ficar Olha um pouquinho, só que a giradinha Vai pra menina Deixa dançar, fazer você girar A bala, sacuzir, a galera vai coxir Deixa dançar, fazer você girar A bala, sacuzir, a galera vai coxir Vai, menina, chega bem pra cá Vai, menina, chega bem pra cá Passa na manhã, só que chega pra não ficar Olha um pouquinho, só que a giradinha Vai, menina, chega só pra vir Ei, menina, chega bem pra cá Passa na manhã, só que chega pra não ficar Vai, menina, chega bem pra cá Passa na manhã, só que chega pra cá Deixa dançar, fazer você girar A bala, sacuzir, a galera vai coxir Deixa dançar, fazer você girar A bala, sacuzir, a galera vai coxir Deixa dançar, fazer você girar A bala, sacuzir, a galera vai coxir A bala, sacuzir, a galera vai coxir Deixa dançar, fazer você girar Eita, eita É pra bater, é pra bater, é pra bater É pra bater